Música 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 Aí o Leandro vai passar aqui todo dia pra ver se bateram o nosso recorte. Olha lá, agora é um busão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quero ver quem bate o recorte aí, ó. Porra! Vai passar o busão, o busão passou lá. Vai passar o busão, o busão passou lá.